No Senado, a Comissão aprova a desoneração da folha de 17 setores da economia até 2027. Lara Alves. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou agora há pouco o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia até 2027. Na sessão do plenário, marcada para agora à tarde, os senadores devem apreciar a urgência da matéria. Na sexta-feira passada, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, indicou que o texto deve ser aprovado ainda nesta semana e enviado à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A validade do atual modelo de desoneração acaba em dezembro deste ano. O projeto pretende prorrogá-lo até 31 de dezembro de 2027. De Brasília, Lara Alves. Legenda Adriana Zanotto